Kikabuuu! Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha! Rui amor, mamãe! Rui amor, his hatches! Rui amor, heeeey! O Micos vai montar uma tendinha que eu comprei agorinha pra Olivia. Fui lá na loja comprar porque eu tava doida nessa tenda. Enquanto o Micos acha a caixa, olha só, comprei Pampers hoje pra Olivia. Comprei dois pacotes Pampers na promoção da loja Blocker por 22 euros. Cada pacote tem 36 Pampers. Aqui, a caixa da tendinha, olha que linda, gente! Que linda do Geek! Stop! Veeey! Pronto! Vamos encher de brinquedo lá dentro. Olivia! Ei! A sua tenda, princesa! Vem, amor! Hello! Achou, papai! Hiiii! Hiiii! Que linda! Ai, que linda! Hiiii! Hiiii! A sua nenê! Uh oh! Dá a janelinha, filha! A janela da sua tenda! Várias mamãe! Várias mamãe! Várias mamãe! Agora é a vez da mamãe na tenda! Tchau! Onde mamãe tu? Cadê? Tchau! Ahhhh! Vem, mamãe! Vem! 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 Tchau, tchau! 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 Agora vamos passar o dia todo embaixo da tendinha! Ei! Tchau, pessoal! Agora eu tô aqui fazendo o almoço da Olivia, colocando todos os legumes que eu já deixo cortadinho assim na geladeira, congelado. Só pego e coloco aqui. E olha só, essa batata eu cortei ontem e ela não ficou preta. Por quê? Assim que eu terminei de cortar, eu já congelei. Agora o Mix vai trabalhar, vai com Deus, vida! Vai com Deus, velho! Olivia tá comendo o brócolis dela que ela adora, né filha? E aqui eu tenho legumes e arroz com lentilhas, arroz integral. Meu amor, o que você está fazendo? Eu coloquei a cadeira aqui pra ela não ir pra lá, ela já arrastou a cadeira. Não foi, meu amor? E agora nós estamos esperando umas encomendas que a mamãe comprou online. Você quer ficar pertinho da mamãe? Cadê? Cadê? Cadê o moço com as encomendas? Ele interfonou e ela já tá atenta. Cadê? Olhando no interfone. Cadê o moço, mamãe? Com os paquetes? Olha só, gente, que acabou de chegar o baby walker da Olivia. Eu acho que agora ela vai começar a andar muito rápido. Vamos ver, né? Ela ligou a televisão. Filha, você pegou o controle? Ela ligou com o pé dela. Gente, olha isso. Ela nem viu ela ligando a televisão. Pronto! Que lindo! Que tanto de brinquedo, mamãe! Ela quis ajudar a mamãe a abrir a caixa. E olha só como que ela ajuda. Entrou dentro da caixa, já tá brincando com a vaquinha. Vamos conseguir abrir essa caixa, não é, meu amor? Vamos abrir a porteira. E aqui? Oh! 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 Os animais! Oh! Oh! E o brinquedinho acho que vai fazer sucesso aqui em casa. Ele é super interativo. Acho que é muito legal pro desenvolvimento do bebê com 9 meses, né? Porque ela vai poder segurar aqui pra ela caminhar. Então eu acho que vai ser ótimo. E esse brinquedo eu comprei pelo site ball.com. É um site que tem os melhores preços aqui da Holanda. Então eu sempre compro por ele. E ele custou R$34,95. Eu até olhei ele usado no site Marketplatz, que é onde a gente compra coisas usadas aqui na Holanda. Só que não tinha. Oi, gente! Deixa eu atualizar vocês de como está tudo aqui. Porque já tem alguns dias, eu acho que uma ou duas semanas, que não temos vídeo novo no canal. Mas é que todo mundo aqui em casa ficou doente. Primeiro o Micos, depois a Olivia, depois eu. E agora estamos os três doentes. No vídeo passado eu tinha comentado com vocês que eu tava tendo crise de ansiedade. Eu fui ao médico, ele me encaminhou pra uma terapia de mães. É um tipo de psicóloga só pra mães. Ela entende, né? Todo esse drama que é a maternidade. Então eu fui encaminhada, eu tive a minha primeira consulta. E eu queria compartilhar com vocês hoje. E lá na minha consulta a gente conversou bastante. E foi muito legal. Porque essa mesma mulher me acompanhou durante a gravidez. Porque eu tive muita crise de ansiedade na gravidez. Na verdade, tudo começou durante a gravidez. Porque foi bem difícil. Eu comentei com vocês no vídeo passado. E aí depois, no pós-parto, eu tive novamente algumas crises. E essas crises vêm continuando. Elas vêm muito forte quando eu tô na TPM. Então assim, é uma TPM, gente, muito forte. E aí o que foi falado com a psicóloga é que nós mães queremos ser perfeitas, né? Eu principalmente tenho uma mania de querer fazer tudo assim muito perfeito. E hoje em dia a minha casa é um dos motivos que me deixa com muita ansiedade. Porque a casa, obviamente, não vai ser mais a mesma depois que você tem filho. Ela fica bagunçada e todo dia a gente faz o mesmo trabalho. E uma coisa que ela me falou foi que nós mamães precisamos ter um tempo só pra nós. Sozinhas. Fazer uma atividade física, fazer uma yoga, um pilates. E você decide o que te faz feliz, mas você precisa ter um tempo só pra você. E desde que a Olivia nasceu, eu nunca tive esse tempo só pra mim. Acabou que eu me deixei de lado. E eu fiquei por conta da Olivia, da casa. Então eu esqueci de mim realmente. E isso não me fez bem. Uma coisa que a gente tem que deixar clara é que quando uma mãe tá falando que tá cansada, não é que ela tá cansada de ser mãe. Ela precisa de um tempo realmente pra ela, né? E a gente sente saudades de um tempo só pra gente. Porque a gente trabalha muito. As donas de casa sabem que não é fácil ficar só em casa. Essa psicóloga me encaminhou pra outra, que é uma psicoterapeuta. Também pra mães, que ela entende esse mundo da maternidade. E aí eu vou ter a minha primeira consulta com a psicoterapeuta na semana que vem. Então eu vou mantendo vocês atualizados aqui no canal. Mas eu quero muito agradecer todas as mensagens. Foram muitas mensagens aqui, lá no Instagram. Vocês são realmente uma família pra mim, né? Eu quero agradecer vocês por sempre estarem aqui assistindo os vídeos, comentando, me enviando mensagens de muito carinho. Desde que a Olivia nasceu, vocês fazem parte da nossa vida. Eu compartilho os momentos especiais com vocês. Eu recebo muito carinho em retorno. Então eu tô muito feliz. E aí, voltando ao estado de saúde da Olivia. Ela tá vendo, né? Todo mundo tossina aqui em casa. Minha voz tá bem de gripe. O Micos tá ali tossindo ali atrás. A Olivia tá com o nariz todo tapado. E nós vamos agora, daqui a pouco, no hospital levar a Olivia. Porque já tem quatro noites que ninguém dorme nessa casa. Todo mundo doente, mas a Olivia chora a noite toda. E isso não é normal, né? E aí, nos deixa muito preocupados. E dois dias atrás, eu coloquei spray no nariz dela. E em seguida, começou a sangrar. E aí, a gente ficou super preocupados. O Micos ligou na emergência do hospital. O médico disse que pode ter sido o spray. Porque ele tem uma pressão. E agora, eu vou colocar uma bota que eu comprei ontem. Que eu até queria mostrar pra vocês. Porque se tiver alguém que mora aqui na Holanda. Agora que tá chegando o inverno. E não sabe qual bota comprar. Eu vou dar uma sugestão. Porque ontem, eu encontrei a bota dos meus sonhos pro inverno. Essa bota, a hora que eu coloquei ela no pé, gente. Foi assim, muito confortável. E aí, eu vou mostrar pra vocês. É uma loja que eu nem conhecia. Eu entrei por acaso. Vi a bota. Apaixonei. E aí, ela é um pouco cara. Só que aí, vale o investimento, né? Pra você que mora em países frios. Você tem que ter uma boa bota de inverno. E um bom casaco. O casaco eu já tenho. Eu comprei ele há 3 anos atrás na Zara. Inclusive, eu usei ele durante toda a minha gravidez. Porque ele tem um elástico que abre. E aqui, tá a minha nova bota. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei nessa loja. Não sei falar o nome. E essa é a caixa dela. Panama Jack. É uma bota espanhola. E aí, ela é muito quente. E como tá muito frio, eu vou querer usar ela já. E o bom dela, é que ela é a prova d'água. Aí, aqui vem esse cartão falando ó. Waterproof. Antiderrapante. Isso aqui vai me acompanhar agora por muitos anos. Por dentro, tem isso aqui bem fofinho. Que esquenta bastante. E agora, eu não vou passar mais frio no pé. Porque eu sempre passava frio. Eu nunca investi em uma bota aqui de inverno. Chegamos aqui no hospital. Fica cinco minutos da nossa casa. Baby, five minutes, right? From our house. E esse é o hospital de emergências. O Micos ligou antes. E aí, eles pediram pra trazer a Olivia. Pronto. Nós saímos do consultório agora. Ele olhou os ouvidos. Olhou o narizinho dela. E provavelmente, o problema que não tá deixando ela dormir. É o narizinho dela, que tá muito entupido. Tá bem cheio. E agora, o médico passou o soro pro nariz. A gente vai comprar na farmácia que tem aqui dentro do hospital mesmo. Tá tudo certo com a Olivia, dizendo o médico. Então, não tem porque ficar preocupado. Só que a gente só quer dormir a noite. Lá na farmácia, nós pegamos um soro pro nariz dela, que é de pingar. Não é um spray. O médico mesmo falou que é melhor não usar spray, porque pode causar o sangramento. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, me siga lá no Instagram, que eu tô todos os dias lá. E assim a gente fica mais perto. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado por assistir.